Se liga nesse novo dispositivo salva-vidas feito para te salvar numa situação de afogamento. Parece ser muito interessante. Hoje eu comprei esse negócio e bora testar para ver se funciona. Ó, vem numa caixinha de madeira. Olha só que da hora, irmão. Olha só, isso aqui é ativado por um cilindrinho de CO2. Você mete aqui, ó. Vim para a piscina aqui para fazer esse teste. Obviamente, embaixo da água. Teste do dispositivo de segurança em 3, 2, 1. Bora lá. Caramba, o bagulho está enchendo ainda. Produtinho top. Está testado e está provadíssimo.